E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui na beira do rio Xingu e nós estamos recebendo o professor Dr. Stefan Karl Hetz, da Alemanha. A gente trouxe ele aqui com o recurso da UFPA, da nossa universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então a gente foi contemplado com esse edital no programa de pós-graduação em biodiversidade e conservação, PPGBC, aqui de Altamira. E a gente conseguiu trazer o Stefan para conhecer o Xingu e a gente vai produzir alguns projetos juntos. O Stefan é fisiologista de peixe, de animais em geral, mas a especialidade também em peixe. E a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dele e qual vai ser o nosso projeto daqui para frente. A partir de agora a entrevista vai ser em inglês, mas eu vou deixar uma legenda aí para vocês poderem acompanhar. Beleza? Oi, Stefan, é um prazer ter você aqui. Finalmente você está aqui no Brasil com nós. Finalmente. Isso me levou seis anos para terminar aqui e, espero, não é a última vez que eu tento continuar aqui. Se fosse um pouco mais de temperatura. Ok, legal. Então, você é um fisiologista bem conhecido, fisiologista de peixe. Quanto tempo, mas antes disso você também era um fisiologista de peixe? Eu sou um fisiologista desde que eu fui 11 anos e eu fui realmente um fisiologista de peixe desde que eu fui 13 anos. Então, começando com o epistograma. Então, eu fui realmente nesse fisiologista. Antes disso, eu era apenas um fisiologista de peixe, apenas para ver alguns fisiologistas de peixe. E esse interesse te levou a fazer biologia? Sim, isso é uma das partes, porque eu estou fazendo biologia, mas eu não me levou a peixe primeiro, porque eu conheci Ingo Kozlowski, você provavelmente conhece, ele descreve alguns fisiologistas, eles conhecem ele muito bem na Alemanha. E ele me disse, ah, você melhor não me levou a fisiologista de peixe, porque há já pessoas lá, já há pessoas lá, então eu disse, vamos fazer algumas outras coisas. Vamos para a fisiologia, vamos para a fisiologia respiratória e ainda faz peixe com o hobby, mas de tempo em tempo você recebe a chance de trabalhar no hobby e de combinar o hobby com a sua profissão como fisiologista. Sim, muito bom, muito bom. E você pode nos contar um pouco sobre o que você está fazendo aqui, o que você viu, o que nós podemos fazer para os projetos? Sim, o interessante é que são três projetos, então são três razões por que eu estou aqui, primeiro, porque é legal, porque é uma área realmente legal, e eu vi as fotos de suas conversas, e eu ouvi de outras pessoas, que eram como Andreas Tanque, e eles gostaram muito, então eu pensei, ah, vamos tentar chegar aqui, e finalmente eu fiz, então essa é a primeira razão, essa é a mais importante razão. E a outra razão é que na Alemanha, nós temos muitas pessoas, que estão brigando contra a fisiologia, e aqui nós temos muitos pesquisadores, você me disse que isso já tem um pouco de diminuição, mas nós temos muitos pesquisadores aqui, então eu queria saber como esses pesquisadores pegam a fisiologia, e como esses pesquisadores estão transportados, porque na Alemanha tem algumas palavras de algumas pessoas, que há muitos pesquisadores que estão morrendo apenas na cadeia de transporte, então eu vou tentar olhar para essa cadeia de transporte, nós sabemos muito bem dos importos na Alemanha, que os perdos são muito baixos, mas nós não sabemos, nós não temos nenhuma ideia, como grandes os pesquisadores são, dos pesquisadores que pegam a fisiologia, até que eles estão transportados para Belém, essa é a segunda razão. A terceira razão é que esse é um grande rio, e o grande rio sempre tem uma temperatura constante e um nível constante de oxigênio, é como um pequeno mar, e por isso eu quero ver como esses pesquisadores adaptam para a mudança de temperaturas, nós vamos esperar que a rio Xingu, apenas do domingos e do clima mudança, vai aumentar sua temperatura um pouco, então seria interessante para nós ver como esses pesquisadores que vivem na Xingu, nós não esperamos que eles não sejam bem adaptados para a mudança de entusiasmo, porque eles nunca tiveram que evoluir com isso, então como eles lidam com a temperatura alta e alta oxigênio, etc. Essas são, em breve, as três razões por que eu estou aqui. Muito legal, muito legal. Você teve a oportunidade de ver alguns pesquis no habitat natural? Que pesquis você viu, e quais são as diferenças entre o habitat e os tanques? Eu fiz, eu fiz, eu fiz, e eu gostei muito bem, mas foi o dia que você nos trouxe para o campo com os alunos, então eu fui lá com uma pequena câmera e olhei, e eles eram Apistograma. Esse era o cenário que eu primeiro deixei no meu tanque para me levar, para me levar um real aquarista, de um simples pesquisador. Então eles eram muito legal, e você podia ver o adverso, e você podia ver como eles interagam com eles, e isso foi realmente legal. E hoje nós vimos alguns Apistograma em um pesquisador, e também foi divertido ver. Ele tinha alguns Apistograma agassizzi, e isso é sempre uma espécie legal, porque se você viajar ao todo o Amazon, você sempre vê agassizzi, mas eles sempre olham diferente. Então foi muito bom para mim. E SPLASH TETRAS! SPLASH TETRAS, sim. Eu tenho uma página, que é chamada Native Fish Org, e eu escrevo um pouco sobre a fisiologia dos pesquisadores, e eu escrevi um artigo sobre o meu SPLASH TETRAS, mas eu nunca vi os SPLASH TETRAS na natureza. Eu não vi eles na natureza, mas pelo menos em um tanque aqui, onde um pesquisador caught. Isso também é muito bom. E eu vi muito maior, porque eu tenho pequenas tanques em casa, e eu deixo eles em extremamente baixos temperaturas. Eu não me deixo com essas loricoides, então eu tenho mais para otozinglos, para otozinglos, hipoptoboma, como esses pequenos cascadinhos. Mas eu vi muitos pesquis aqui, que eu realmente gosto, especialmente os pesquisadores do seu lado. Eles são muito legal. Algum pequenos coris. Olá, Hans! E, sim, é divertido. E nós estamos felizes, que pudemos trazer você aqui. Sim, sim. Muito obrigado por nos trazer aqui. Muitos estudantes estão interessados em trabalhar com você, e talvez alguns podem ir à Alemanha e passar algum tempo lá, com você aprendendo técnicas. Talvez, pelo menos, nós deveríamos tentar trazer algumas nossas técnicas aqui, e fazer alguns trabalhos no labo, e ver se funciona, e se pudermos fazer um projeto mais grande. Ok, bom, bom, muito legal. Então, obrigado, Sean! Sim! Muito obrigado! Ok, você é bem-vindo! E você quer dizer algo mais para os viewers? Se você tiver uma chance de ir para a Altamira, faça isso. É muito legal. E se você virar o vídeo, você pode ver um ótimo hotel, que é... que faz o estudo aqui muito divertido, com uma vista para o Xingu, na manhã, com o sol subindo aqui. Isso é muito legal. É perfeito! É perfeito! Eu estou feliz que você gostou! Sim! Eu gostei muito! Obrigado por me convidar! Ok! Esse é o primeiro. Então, você vem outras vezes. Sim! Nós estamos fazendo uma entrevista próxima aqui. Ok! Bom, bom! Então, pessoal, essa foi a entrevista com o Stefan. Foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Ensinou bastante coisa sobre fisiologia de peixes. E a gente vai mantê-los informados. A gente vai colocar mais coisas aí no canal. Se você é um aluno de Biologia e quer fazer mestrado com a gente, por favor, entre aí nos canais. Sempre tem processo seletivo para o PPG-BC. E tem uma área grande aí de fisiologia para trabalhar, e outras áreas também. Então, valeu, obrigado e até a próxima! E aí